A questão do Alqueva não esteve hoje em cima da mesa porque tem havido um trabalho técnico entre a APA, Direção-Geral de Águas e a EDIA, em que já há um acordo para monitorização, contabilização de tudo, porque há muito ruído, há muito que se diz no Alentejo, em Andaluzia, portanto agora é um trabalho técnico de contabilizar todas as tomadas de água e há um acordo já em relação a acerto de contas e em relação à EDIA. A questão de França, combinámos aqui uma estratégia conjunta de presença em todas as reuniões em que vamos negociar com França, portanto não é uma questão bilateral Espanha-França, mas é uma questão que também envolve Portugal, e de pedir à Comissão Europeia e à Senhora Presidente da Comissão Europeia para que isto seja uma questão europeia e não uma questão Península Ibérica-França.